Hoje, terça-feira, dia 22 de outubro, hoje o dia está intenso, não vai dar para pegar leve, fingir que não viu, ou que não importa, não é dia de tentar esquecer e deixar para lá, para ver se passa, não passa, por quê? Porque o Sol, nos últimos graus do signo de Libra, antes de entrar em Escorpião, ainda hoje, é capturado por Plutão, onde o inevitável acontece. Diante disso, somos obrigados a enxergar o que estávamos evitando. As situações simplesmente acontecem diante dos nossos olhos, e não dá para fingir que não viu. Além disso, o que já estava dando sinais de que desse jeito não dava para continuar, se agravam. Aí, medidas precisam ser tomadas, ou enfrentadas, ou conserta, ou descarta, ou curam, ou morrem. Ou está dentro, ou está fora. Um cuidado bem especial com confrontos, com figuras de poder. Estarão dispostas, mais do que nunca, a exercê-lo. E tome abuso de poder. Todo esse clima limpa a área para a entrada do Sol no signo de Escorpião, ainda hoje. Vamos a ele? Ainda hoje, terça-feira, no dia 22, Sol entra no signo de Escorpião, e fica até 21 de novembro. Antes de mais nada, pegue aí o seu mapa natal, para quem já tem, para quem não tem, calcule gratuitamente no meu site marciamatos.com, marciamatos.com, e verifique, dentro do seu mapa, a faixa onde cai o signo de Escorpião. E dedique toda a sua atenção a essa área da sua vida, a esse assunto, onde aparece a marca, o símbolo de Escorpião, cobrindo uma área, uma casa do seu mapa natal. Esse será o assunto principal do seu mês. Foque nele. Vamos aqui a uns conceitos sobre a passagem do Sol no signo de Escorpião. Como um explorador de minas, cavernas, sótãos, mergulhadores de fundo do mar, desça as profundezas e descubra tesouros preciosos em você, em sua vida e nos outros. Não estão visíveis na superfície, tem que buscar mais fundo, mas com certeza estão lá. Aproveita a estação para se despir de supérfluos, superficialidades e se preencher do que é essencial. Vai sentir a vida pulsando de volta. É tempo de renascer, lá onde você andou, anêmica, apática, murchando, desistindo, desinvestindo. É tempo de morrer e deixar morrer e lutar daquilo que não tem mais força para existir em sua vida. Ou que esteja asfixiando outras formas de vida mais potentes. É transformador, é regenerador, é empoderador. Uma dica aqui. Dê uma chance, uma última chance. Tente pela última vez algo que você ainda acha que pode ser, quem sabe, tenha jeito. Se não responder, enterre. É ciclo de fins e recomeços. No sentido mais prático da vida, podendo dedicar a uma área prática da vida, todo esse conceito que a gente vem conversando aqui, vai lá recuperar alguma situação de sua vida, onde você vem perdendo, sendo prejudicada ou declinando. E aproveite o clima erótico de escorpião e deixe a sexualidade aflorar. Enjoy! Legenda Adriana Zanotto